Onde o sol é um clarim deslumbrante, espargindo horizontes de luz, num recanto feliz verdejante, com a magia que a todos seduz. Tu nasceste pujante garbosa, na mais linda paisagem que há, Mandirituba, oh terra formosa, és orgulho do meu Paraná. Mandirituba, rei de dizer, com orgulho e muita emoção, eternamente feliz as de ser, viverá sempre em meu coração. Neste solo tão rico, celeiro, aquarela de belezas mil, vive um povo hospitaleiro, construindo esse imenso Brasil. Entre os vales e a relva singela, Rio Maurício e o Rio Caí, irrigando a laboura tão bela, são tesouros que temos aqui. O Senhor, bom Jesus, padroeiro, abençoa este povo de valor, que será sempre o primeiro, na justiça, na paz e no amor. Mandirituba, rei de dizer, com orgulho e muita emoção, Eternamente feliz as de ser, viverá sempre em meu coração. Neste solo tão rico, celeiro, aquarela de belezas mil, vive um povo hospitaleiro, construindo este imenso Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto